Iniciando a entrevista coletiva com o lateral esquerdo, Jean Vitor. Jean, a primeira pergunta. Você foi um dos destaques do Botafogo nas competições passadas. Falou-se muito em interesse de outros times no seu futebol. Ficar no Tricolor foi um desejo seu ou outras agremiações não interessou? Durante todo o ano de 2022, eu tive algumas propostas, tanto de clube de Série A quanto de Série B. E depois de muita conversa, tanto com os meus empresários quanto também com o Pelaype, o meu objetivo era ficar aqui, era ajudar o clube nos objetivos da temporada e assim foi feito. Fiquei muito feliz de ter ficado. Eu fico feliz também com a procura de outros grandes times, mas eu estava 100% focado aqui em Ribeirão, focado aqui no Botafogo para fazer acontecer, para ajudar o clube que me abriu as portas, em que eu fui muito bem recebido. Então, eu fiquei muito feliz de ter ficado e também de ter renovado aí para essa temporada e também para a temporada de 2024, já que são dois anos que eu fechei o contrato. Então, eu acho que felicidade resume tanto esse momento que a gente viveu em 2022, quanto também os momentos que estão por vir, que tenho certeza que serão de grandes conquistas aí para o clube. A segunda pergunta para você, Jean. Jean, você foi um dos destaques no acesso no ano passado, titular absoluto. Porém, com todo o respeito aos demais integrantes daquele elenco, você não tinha substituto à altura. Tanto é que, por diversas vezes, o Braia improvisou na posição na sua ausência. Hoje você tem sombra, você tem o substituto especialista na função, querendo espaço. O que muda para você este ano para continuar com essa titularidade absoluta, reforçando que você tem capacidade para isso? Desde que eu cheguei no Botafogo, eu sempre procurei trabalhar muito. Acredito que trabalho é uma coisa que você está aqui no dia a dia, você tem que dar a vida todos os dias para sempre estar melhorando. Independente de quem esteja no grupo, é uma coisa muito individual minha. Eu sempre procuro estar sempre fazendo o meu melhor, porque quem tem a ganhar com isso é o clube. Igual você citou sobre ter uma sombra e tudo mais, eu acho que quem tem a ganhar com isso é o Botafogo, porque aumenta a qualidade, aumenta a qualidade nos treinos. E a gente é isso, jogador você tem que estar sempre buscando evolução, porque é dia a dia, é trabalho, é ajustes, pequenos ajustes onde você tem que melhorar. E eu acredito também que a gente fica melhor ainda trabalhando os pontos fortes, que é o diferencial. Então, se você trabalhar ainda mais os pontos fortes, você vai ter um diferencial. Acredito nisso, então, quem tem a ganhar somente isso é o clube. E eu estou muito feliz de ter esse momento, de estar trabalhando, sempre eu venho buscando o meu espaço. E é isso, vou dar sempre a vida, vou dar sempre o meu melhor para, se Deus quiser, conquistar todos os objetivos. Gia, como remanescente do último ano, você acha que o Botafogo tem chance de repetir a boa campanha no Paulistão? O que mudou e como isso pode ser contribuído para uma melhora em 2023? Com certeza, todos nós esperamos fazer um excelente Paulistão em 2023. A gente tem aí, já, entre aspas, uma receita, eu como remanescente de 2022, após uma bela campanha. Há muito tempo o clube não tinha uma campanha como essa. Então, acredito, tenho muita fé, muita esperança, ainda mais com os jogadores que chegaram. A gente percebe no dia a dia a qualidade, a competência que cada um tem. E acredito, sim, que todo mundo, fazendo um pouquinho a cada dia que passa, dando a vida ali nos treinamentos, com muita vontade, também aberto a receber o que o professor Paulo Baier tem para passar para a gente, para a gente estar sempre evoluindo. Acredito, sim, que a gente tem tudo aí para fazer um bom Paulistão. Giano, sábado, último jogo treino antes da estreia contra a Portuguesa. Portões fechados e empate em 2x2. Gostaria que você fizesse um comentário de como o time se portou, esquema de jogo, da sua atuação e dos seus novos companheiros, por favor. Acredito que foi um bom teste para a gente. É bom dar movimentação, dar ritmo para a equipe, para todos os jogadores que foram utilizados. Foi falado nisso, de dar o ritmo para todos pegarem o esquema que a gente está jogando. Acredito também que o Paulo Baier deve falar com vocês essa semana. Ele pode falar mais sobre isso. Então, acredito que foi muito bom para todos. Todos estavam esperando essa oportunidade, ainda mais a menos de uma semana da estreia. Então, foi muito bom para essa movimentação, para todos entenderem o que o professor quer. E acredito que tem tudo aí para ser uma grande estreia. Jean, você prefere jogar em um time com dois ou três zagueiros? Em qual esquema você se sente mais à vontade para atacar o adversário? Independente da proposta que a gente tem, de dois ou três zagueiros. Ali dentro do campo eu estou preparado para qualquer formação. Eu sempre procuro trabalhar essa parte tática, para entender durante o jogo o que for pedido para a gente, a gente estar preparado ali para executar. Eu faço até também um trabalho específico individual com uma empresa. Eu tenho uma empresa por fora, que é a Outlier, que me ajuda nisso. Então, a gente tem reuniões semanais, e também sempre pré e pós-jogos, para estar sempre vendo ali o que eu tenho que melhorar, o que eu posso aperfeiçoar ainda mais, e também nessa questão do esquema. Eles me ajudam bastante. Lógico, sempre respeitando a decisão maior que a do treinador. Então, a gente tem esse bate-papo, eles analisam também o jeito que a gente joga, e me ajuda no dia a dia a estar sempre procurando evoluir e fazer o melhor dentro de campo. Jean, mudou algo na preparação do elenco na pré-temporada, realizada no ano passado para este ano? Algum trabalho mais específico está sendo feito neste início de atividade, visando a disputa do Paulistão? Então, como já foi falado, essa questão toda que eu acredito que é o diferencial, é todo mundo dar a vida, dia após dia. Todo mundo aí focado no trabalho, focado no que o professor está passando para a gente. Então, acredito que é esse entrosamento, essa liga que todo mundo precisa para estar desempenhando um bom futebol dentro de campo. É isso, é no dia a dia que a gente constrói. Então, acredito que é todo mundo aí procurando a sua evolução no dia a dia que a gente vai fazer dar certo. E a última pergunta para você, Jean. Pelo grupo do Botafogo, com Santos, Bragantino e Inter de Limeira, qual pode ser a pretensão? O time tem condições de brigar pela classificação? Este é o grupo mais difícil do Paulistão? Com certeza. A gente entra para buscar essa classificação. Esse primeiro objetivo é a classificação. Infelizmente, a gente no ano passado não conseguiu por um ponto. Então, a gente já sabe como é essa disputa. O Campeonato Paulista é o mais difícil de todos os campeonatos estaduais que a gente tem aí. E se você analisar os grupos, sempre tem grupo com time de Série A, Série B. Enfim, é o campeonato mais difícil realmente. E a gente tem dois times de Série A aí no nosso grupo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo para, se Deus quiser, conseguir essa classificação. E de degrau em degrau conseguir o objetivo maior. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo. Então, a gente vai dar a vida aí dentro de campo.